Amores, meus náticos, tudo bem com vocês? Vamos de resenha porque o povo quer que eu adiante logo o vídeo. Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha, hoje é dia de hidratação, hoje é dia de comograma capilar. Leiam, que eu escrevo certo. Falar é meio difícil porque eu sou uma cebolinha e não dá pra falar certo. Treino, treino, treino e não sai, tá? Mas vamos lá pra nossa segunda etapa, na nossa segunda semana do nosso... Pois é, tá? Vamos lá. Mas antes disso, já se inscreveu no canal, já dê o like, se inscreve no canal e ative esta sineta, tá bom? Pra que o YouTube me avise que eu estou na área. E outra coisa, já me seguiu aqui no Instagram? Não, você ainda não me segue no Instagram, então vai perder as maluquices, as dodeiras do meu dia a dia e o que eu faço neste cabelo. Ô coitado que aguenta, né? Mas, não me deixar de bababá e vamos lá pro vídeo, certo? Porque hoje é dia de hidratação, hoje é dia da gente tascar amido de milho nos bebelos. Que é aquela forma fácil, faz, mingauzinho, mistura com alguma coisa, passa no cabelo e fica o dia todo. Beleza? Beleza. Vamos lá pro vídeo. E vamos lá pra nossa receitinha. Mingauzinho super fácil, água, amido de milho, leva no fogo até ficar nessa consistência aí, parecendo um gelzinho, tá bom? Vamos lá. O Depantenol contém vitamina B5, tratamento aí de penetração instantânea, com efeito imediato e duradouro. Hidrata, nutre, trata, cauteriza as escamas das áreas danificadas. Combate e elimina ressecamento e os danos e a porosidade, tá bom? O amido de milho auxilia na selagem dos fios, reduz a aparência de fios ressecado e é um ótimo aliado aí na nossa hidratação. Música Música Bom meus amores, vocês já viram aí a nossa hidratação de hoje, o resultado maravilhoso. Eu esqueci de gravar a parte que eu estava fazendo um mingauzinho, mas é a coisa mais fácil do mundo, tá? Bota uma colher de amido de milho, bota um pouquinho de água, vai mexendo até eu virar o mingau, virou o mingau, tira, deixa esfriar e vem com Depantenol. Gente, o meu Depantenol, ele é em spray. Então, eu em vez de pegar, abrir e botar na colher e botar no creme, eu fico apertando, 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 apertando com minha cara de idiota, né? A Lila é esse. Aí depois que eu parei pra pensar, por que foi que eu não destarrachei a parada e despejei na colher e botei no creme? Mas eu gosto de complicar as coisas, tá? Mas a mistura hoje foi simples. Mingauzinho de maisina, nosso gelzinho Depantenol, máscarazinha, passei no cabelo e essa misturinha você pode deixar nos seus cabelos de uma a duas horas. Eu deixei uma hora e meia no cabelo, depois eu enxaguei, condicionei e finalizei com minha escova rotativa e o resultado... Cabelo, cabelo meu, tá lindo como eu. Oh, delícia. Oh, cabelo que foi tão maltratado ontem e hoje, ele tá assim, ó. Lindo, né? Haja hidratação neste cabelo pra recuperar de novo, né? Mas aí, fazer o quê, né? Bom, gente, esse tomograma você pode fazer uma vez na semana, tá? Ajuda muito no fortalecimento dos fios, dá brilho, as pontas agradeces, alinha os fios, que é o melhor pra gente, né? Pra quem faz progressiva, pra quem faz alisamento, ter uma hidratação que ajude aí a deixar o cabelo bem alinhadinho, é maravilhoso, tá? Além de repor nutriente e água aos fios. Gente, eu gosto muito de fazer hidratação de maisena, pela potência que ela tem de deixar o cabelo bem alinhadinho, tá? Ajuda muito aí no alisamento dos fios, é maravilhoso. Essa diquinha de hoje entra na nossa etapa ainda de hidratação, que é a nossa primeira etapa da nossa segunda semana, que é hidratação, tá certo? Muitas meninas me perguntaram no outro vídeo da uniquitação cremosa, que é outro nome que eu falei errado também, certo? Que não tinha a manteiga da Soft Hair. Gente, você pode substituir com qualquer crime de sua preferência. Não precisa ser o específico que eu usei. Em relação aos óleos, também pode substituir com óleo vegetal da sua preferência, tá? A hidratação tem que ser uma de nutrição, porque é etapa de nutrição. Que você pode ir lá fazer a misturinha, tá? E a gente tá fazendo esse programa com apenas uma hidratação, que é essa daqui. Eu nem sei se tem resenha no canal dela. Eu vou até dar uma olhada, que é essa daqui de Aborandir. Então, eu tô usando ela pra fazer todas as etapas. Ela já tá no final. E eu fechei a parada com a paleta aqui dentro. Mas você devia comer a minha vida, né? Então, eu tô usando essa daqui pra tudo, certo? Eu só mudei na hora da nutrição, porque eu usei a manteiga. Que ajudou o cabelo a ficar mais nutrido. Mas, em relação a essa hidratação de hoje, você pode usar a hidratação que a gente já vem usando no começo, tá? De sua preferência, portanto, que ela seja liberada, tá? E aí, gostar da misturinha de hoje? Simples e fácil. Eu tô trazendo hidratações pra vocês, fáceis. E com coisas que a gente tem em casa, né? Pra facilitar aí a nossa vida. Então é isso, meus amores. Mais um vídeo. Mais uma etapa do nosso Clomagrama Capilar, certo? E se você gostou do vídeo, não se esquece de dar like. Se inscrever no canal e ativar esta sineta pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área toda semana. Tá certo? Então é isso aí. Um beijo e um cheiro. Faz maratona ali bonita e vai assistir os vídeos antigos, tá? Ajuda a pessoa aqui. Tchau, tchau. Que eu fui.